O governador do estado do Tocantins, em exercício, Vanderlei Barbosa, participou na manhã desta segunda-feira da entrega de duas máquinas perfuratrizes aos prefeitos que acompanham o consorço público intermunicipal para o desenvolvimento sustentável da região do Bigo do Papagaio, o Coimbipa. As máquinas foram adquiridas com recursos de emenda parlamentar da senadora Cátia Abreu, por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, o Codevasp. O governador Vanderlei Barbosa ressaltou a importância do maquinário para o desenvolvimento da região. Com essas máquinas perfuratrizes, não só os animais, mas principalmente a população, terá água de boa qualidade para consumo e, assim, melhorar a sua produção, tanto de alimentos quanto de proteína animal, ressaltou Vanderlei. O prefeito de Praia Norte e presidente da Coimbipa, Ho Chi Minh Silva de Araújo, destacou que a expectativa é de que as máquinas atendam diretamente 100 mil habitantes. Essas máquinas já eram esperadas há muito tempo, tanto pelos moradores da zona rural, quanto por parte da população urbana, que sofre com a escassez de água. E nós acreditamos que esse maquinário irá beneficiar mais de 100 mil habitantes da região do Bigo do Papagaio, disse o prefeito. O presidente da Coimbipa informou que os trabalhos com as máquinas terão início pelos municípios de Nazaré e Araguatins, até percorrer todos os municípios que compõem o consórcio, sendo num total de 25. A senadora Cátia Abreu, que articulou a aquisição das máquinas, frisou os investimentos na região. Minha prioridade é investir nos consórcios municipais, principalmente nas áreas de saúde e turismo, e na região do Bigo do Papagaio. Estamos com três projetos das máquinas para asfaltar, sendo rolo compressor e escavadeiras. As perfuratrizes que foram entregues aqui hoje e o terceiro trabalho no Bigo, que será a aplicação de lama asfáltica, informou a senadora. Além das máquinas, também serão entregues aos municípios equipamentos de proteção individual para uso dos trabalhadores que atuarão nas perfurações dos poços.